Oi gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde, estou aqui, gente, não sei se dá para ver meu blusão novo que eu ganhei no meu namorado, The Eras Tour, porque hoje eu vou ver o filme com minha amiga em Manhattan, e vamos saltar para vocês, então já sabe se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like para atirar e vamos lá. Não sei se vocês estão escutando barulho, mas ó, chovendo, chovendo horrores, mas é o que temos, eu comprei com antecedência os ingressos, então agora está tudo soldado, está tudo lotado, e é isso, não tem o que fazer, o tempo muda do nada, e está friozinho, por isso que eu coloquei meu blusão, depois eu mostro para vocês melhor, blusão que eu ganho de aniversário, e eu vou encontrar com a minha amiga lá, a gente vai no cinema da Times Square, lá no AMC, e estou empolgada, gente, estou empolgada porque eu fui com a mesma amiga para o show, a gente foi final de maio em New Jersey, no MetLife Stadium, e agora com o concerto filme da Taylor, estamos muito empolgadas, eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, esse é o cinema aqui, Empire, AMC, que fica na Times, está chovendo horrores, Gente, cheguei, finalmente, olha aqui a Taylor, esse é o cinema, já vim aqui, vim aqui no teatro da Barbie, e ó, está aqui a Taylor linda, maravilhosa, oh, sorry, Amiga, acabei de chegar, estamos aqui prontas para ver, mostra o posto, amiga, Taylor, da Erastur, e eu vim com a amiga Trica, a gente viu o show, fomos no show em maio, amamos, e agora vamos ao cinema, acabei de comprar pipoca, deixa eu mostrar para vocês, aqui, ó, bocó, de cinema e vazio, só achei que é estranho, porque estava sold out, estava sold out todas as, ah, tá ali ela, linda, não sei de inicial com ela, é difícil, mas é patrocinador, né, Não, eu vi quando eu fui comprar os ingressos, estava todos esgotados, essa era a única sala que não estava esgotada, e chega aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, miga, gostou? Sim, gente. Minha voz até melhorou depois de cantar um monte. A voz do Andrica melhorou. Gente, muito bom, muito bom. Cortaram algumas músicas que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu estava no show, eu sei que tinha mais. A gente sabe. Três horas e meia de show. Aí eles cortaram as partes que ela troca de roupa e cortaram algumas músicas. Eu aqui tossei no de fundo. Não tem problema. E aí eu vou deixar pra vocês a listinha que cortaram. Claro que vai estar sem áudio, né? Os vídeos que eu gravei. E vou reduzir bastante que eu gravei. Porque não tem como, né? Direitos autorais. Ai, miga, que tudo. Amém. Que maravilhoso, gente. Amém, amém, amém. Recomendamos, recomendamos. Amamos Taylor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Você não sabe se você gosta desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, 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 miga. Beijo. Beijo.